Dicas rápidas pra usar jeans com camisa social Jeans com camisa é a melhor combinação de roupas de um armário masculino Pronto, falei Que lindo, não dá aquele ar tão casual Você jeans com camiseta Mas não fica tão informal demais Meu, social completo, sabe? Funciona pra tudo, cara Ah, vou numa baladinha, jeans com camisa Ah, vou pra uma reunião, jeans com camisa Então você consegue usar em várias camadas diferentes De jeitos diferentes E passa no mesmo tom E é, cara, fantástico A camisa fica por dentro ou por fora da calça? Eu acho que o bom senso é tudo E você tem que fazer o que você sentir bem Eu sou um pouco mais gordinho Às vezes eu gosto de usar a camisa pra fora da calça Pô, tô numa balada que não pede uma coisa tão formal Aí você decide Mas tem um bom senso também Então, por exemplo, eu acho que uma reunião de trabalho Uma coisa um pouco mais séria Eu acho que isso tá bacana por dentro da calça E acho que se você tiver usando uma calça jeans no tamanho certo E uma camisa no tamanho certo Você não fica tão chaprocado assim, tá ligado? É muito de ocasião Pô, sai do trabalho Vou sair com a minazinha Põe pra dentro ou pra fora Escolhe Você vai usar o blazer e tal? Ah, não, pra dentro sempre Aí é pra dentro sempre Tá com qualquer coisa por cima Pra dentro Pronto, não tem nem o que conversar Então, cuidado também com o comprimento da sua camisa O cara acostumado a comprar a camisa social Que fica até o cópice aqui, tá ligado? Isso Comprar a camisa que termine mais ou menos No meio da altura da sua cintura Tem que virar um saco Vira sempre um saco, né? A não sei se você será sacudo demais Um saco com hueca Essa é a medida E nunca deixar tipo a camisa sobrar Porque se tá cobrindo a bruma inteira, tá errado É Não, passou daqui Do finalzinho do cavalo da calça Já tá errado E tem que tapar aqui no meio Uma arrumadinha bonitinha, tá? Você tem que tomar um cuidado Com os modelos de cinto que você usa A largura do cinto Ela tem que sempre passar Sem problemas No buraco da calça Se forçou demais Já pega outro cinto A fivela do cinto Já passou da época De você usar aquele cinto Com aquelas fivelonas de cowboy, sabe? Eu acho que não Você vai continuar Calma Vou pro rodeio Eu vou meter meu fivela É, eu vou meter meu fivela Uma palavra santaneja Só pra render um trabalho Talvez minha fivela ali Com uma caveira de boi Peda aqui cinco quilos Que fica do tamanho aqui Uma chaproca assim Parece o escudo do Shiryu Aqui na virilha Talvez não seja legal Só uma coisa que eu vejo Que os caras erram pra caramba, velho É loucura, assim É muito louco O comprimento do cinto Então o cara acaba comprando Um cinto cinco números maior que o dele Aí deixa lá Não, nem corta Ele vai ou termina aqui atrás Ou o cara deixa pra fora, malandro Pelo amor de Deus Mas toma cuidado com cor também Pô, você tá com uma coisa mais sóbria Mais séria Não vai me meter o cinto amarelo No azul do Brasil, sabe? Vai, calma Pode usar cinto com cor Tem cinto com cor legal Tem cinto de couro com cores legais Combina com o conjunto da obra Do que eu tô vestindo Tá totalmente fora de qualquer Tipo de combinação, né? É O seu sapato pode dar um tom Daquele visual Se eu botar um sapato social Ele fica com uma pegada mais formal Comparadamente formal Se eu botar um sapato tênis Aí já fica com um ar um pouco mais colado Uma bota já é um visual pra sair à noite Você pode até usar com tênis Se você tiver um tênis mais sério Mais casual Funciona muito bem Já é um look pra balada Um look pra sair com a minazinha Você tem que usar o bom senso na composição das peças Então você, tipo, usou a peça de cima Uma tonalidade mais marcante Uma cor mais extravagante Você pega, tipo, a calça jeans E usa uma tonalidade mais neutra Um jeans com menos lavagem Pô, eu tenho uma camisa social preta Eu usaria uma calça jeans Com jeans mais branco Mais cinza Mas se eu for uma calça jeans preta Ou azul escura Eu já usaria uma camisa Ou de um azul com um tom menor Ou de um tom mais claro Um bege Um branco Um cinza Combinar jeans com jeans Que tá na moda, por exemplo Tem que ter tom e sobretom Você usa uma camisa jeans Com tonalidade mais escura Sua calça jeans Vai ser uma tonalidade mais clara Por favor Porque senão você vai ficar Parecendo que é um macacão jeans E o oposto também funciona Bom senso Sempre E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal E diz aí pra gente Você usa muito jeans com camisa?